Bem-vindos ao podcast Bioma Empreendedor, um espaço para nutrir o ecossistema de negócios, corpo e viver. Como seria se você desse ao seu corpo um papel de liderança nos seus negócios e escolhesse maior felicidade todos os dias? Essas são as condições que criam um bioma saudável e um negócio próspero. Eu sou sua anfitriã, Heather Nichols, e eu estou muito feliz por você estar aqui. Bem-vindos, pessoal, ao podcast Bioma Empreendedor. Eu estou muito empolgada de ter o meu primeiríssimo convidado nesse podcast, o Dr. Dan Heer, que é uma das minhas pessoas preferidas e alguém que tem contribuído tanto para a minha vida que eu nunca conseguiria colocar em palavras. Ele é um dos co-criadores de Access Consciousness e, sabe, um palestrante, facilitador, autor internacional, criatura extraordinária. Muito obrigada, Dan, por estar aqui hoje comigo. Heather, é uma honra e um prazer. Obrigada. Então, nós queríamos falar hoje sobre essa conversa meio nova que estamos tendo em Access Conscious, né, sobre lucratividade. E eu sei que tem mudado muito para mim e para muitas pessoas começar a olhar para o lucro a partir de uma perspectiva diferente. Estávamos conversando antes de entrarmos ao vivo sobre esse jogo entre a imagem maior de lucratividade e o bioma. Sim, disse o Dan. Então, Dan, eu amo o que você disse. Então, bom, agora, se eu puder chegar perto do que eu disse antes da gravação começar... Você sabe como é quando alguém faz uma pergunta para você e você olha a partir do espaço que está lá e isso dá para você uma perspectiva única muitas vezes. Mas o que eu estava me referindo era que lucratividade é sobre enriquecer cada aspecto de cada interação com o bioma inteiro. E se você olhar a partir dessa... e eu amo o título do seu podcast, primeira coisa, porque ele fala com tantos dos elementos da realidade e da criação dela, Mas o nosso viver, nosso respirar e funcionar nesse planeta em tantos níveis diferentes, sabe, temos o nosso microbioma intestinal que está lá fazendo a coisa dele, mas se você tem lucratividade ali, o que isso significa é que o seu sistema consegue lidar com qualquer coisa que você coloque para dentro com muito mais facilidade. E o que a lucratividade cria é um enriquecimento de cada elemento, de cada bioma interagindo, então, para que fique tão grandioso quanto pode ser. E, sabe, provavelmente tem muitas perguntas para fazer a partir daqui, mas se você puder reconhecer que se trata de criar mais grandiosamente a partir do que é e ver as possibilidades, mais grandiosamente ainda, a partir daí, isso em essência é lucratividade, é o que você cria e que dá vida, enriquece e torna o mundo melhor. Bom, e terminamos. Chega, tchau, tchau. Bom, é engraçado, porque eu não sei se eu usei a palavra lucro, provavelmente sim, nesse podcast até agora, mas o que você estava falando é tudo de que eu tenho falado, porque uma das definições de bioma é uma área grande de vida, e eu amo isso, e esse jogo entre todos os elementos disso, e eu amo brincar com, ok, como isso se parece no seu negócio, como isso se parece com o seu corpo e com a sua vida inteira, e tendo tantas conversas diferentes sobre isso. Mas tudo realmente se trata de lucratividade. Sim, diz o Daniel, e se você trouxer a lucratividade para cada uma dessas conversas, você olha a partir de um lugar e espaços diferentes, e esse realmente é o presente, não é só uma palavra pela palavra, é uma nova perspectiva a partir da qual podemos funcionar. E, sabe, se você olhar para a sua família, e olhar a partir da perspectiva de, ok, isso realmente é lucrativo, isso é tão lucrativo quanto pode ser, senão o que podemos mudar para ter uma família, uma vida em família infinitamente lucrativa? E, numa primeira olhada, se o seu ponto de vista, e muitas pessoas têm o ponto de vista de que lucro é o dinheiro que sobra depois de pagar suas contas. Não, isso é um grande subestimado que a verdadeira lucratividade é, a partir de um ponto de vista energético. Então, lucratividade é o extra, se você quiser, e eu adoro como as crianças falam assim, você é tão extra como se fosse uma coisa ruim. E, significa que eu sou feliz demais? Ok, sim, entendi. Mas, realmente, é o extra, é como o presente da natureza que você recebeu a escolher participar numa interação, e na construção do que quer que seja, e na criação do que quer que seja. E, é, isso. Bom, diz a Heather, então, eu amo você ter usado o exemplo da família, porque nós estamos gravando isso no dia 3 de janeiro, vai ser publicado em algum momento no futuro próximo, mas, sabe, saindo da época de festas, um momento com muita família, para muitas pessoas, e a ideia de que você poderia receber um presente por fazer parte de algo, sabe, e aí olhar para ter uma família lucrativa, pedir para ter a sua família sendo mais lucrativa, isso é uma perspectiva tão diferente, tão diferente, diz o Dan. E é interessante, porque, conforme você falava, eu amo essa interação, quando você realmente está numa exploração, que eu acho que deveríamos estar o tempo todo, pessoalmente, e toda a ideia de realmente funcionar a partir da pergunta, e olhar a partir desse lugar, porque uma das coisas que veio à tona, quando você estava falando, foi essa conscientização de lucratividade com família, se tivéssemos isso como uma perspectiva, e aí, se olharmos para tantas das nossas interações familiares, e olharmos para, eu fico mais grandioso como resultado dessa interação, ou eu fico menor? E olhar a partir dessa perspectiva, e se for menor, então, o que pode ser mudado, se alguma coisa puder, o que pode ser mudado para fazer com que isso seja lucrativo, o que significa que eu fico mais grandioso depois disso? Idealmente, nós dois ficamos mais grandiosos, mas você tem que perceber que você não pode tornar alguém lucrativo, se essa pessoa recusar. Isso, infelizmente, não está na nossa alçada. A coisa que podemos fazer é mirar na lucratividade de tudo virar mais grandioso, e na minha cabeça isso significa alguma coisa, e acho que para todos nós funciona algo diferente, mas é ir além do jogo de soma zero, onde realmente tem uma soma de grandiosidade que é criada pela interação. E eu me dei conta de que outro elemento dessa lucratividade com família é o reconhecimento de que as pessoas não escolhem o que elas escolhem pelos motivos que achamos que elas escolhem. Elas têm um sistema de valores completamente diferente, uma razão e motivação, por assim dizer, para as escolhas delas. Então, se considerarmos a definição tradicional de lucratividade, que tem a ver com a parte monetária, você vai se dar conta de que se cada membro da família funcionar a partir da lucratividade, seria impossível ter um problema com o dinheiro. Hum, totalmente. Mesmo que a lucratividade não seja sobre o dinheiro, Bob, e que seja sobre o dinheiro, mas não é sobre o dinheiro, mas é, isso o joga junto, mas se você estiver realmente olhando para como eu posso ser, o mais lucrativo que eu posso ser, o que isso significa é que as interações não iriam para o valor de menos, não iriam para menos como algo que é mais valioso do que mais e mais grandioso, por causa de todo o conceito de lucratividade. Uau, eu tenho que dizer que quando eu perguntei se poderíamos fazer um podcast sobre lucro, aí eu falei, podemos fazer também sobre relacionamento, e aqui estamos nós, dois em um, baby. Exatamente, essa é uma grande lucratividade aí, você vê o que a gente fez? Sim, Gisela, isso é... Eu amo isso, se todo mundo estivesse funcionando a partir de mais grandioso e da perspectiva do lucro, o que isso criaria em todo o ecossistema, em todo o bioma, e, sabe, isso é uma possibilidade maravilhosa, e quando isso não é o que está acontecendo, sabe, porque uma das coisas que a Axis Consciousness tem realmente me presenteado, e tem um milhão de coisas com isso, é ser capaz de realmente receber o lucro a partir de qualquer situação, realmente ser capaz de olhar para qualquer situação, qualquer relacionamento, quão intenso, desafiador possa ser, e realmente procurar o lucro e receber o lucro disso. Certo, diz o Dengbon. Então, vamos olhar para... Primeiras coisas, primeiro. Quando você se julga, quando você julga, você elimina a lucratividade. A ideia de ter essa conversa é dar para as pessoas uma nova perspectiva a partir da qual observar, que permite que elas vejam mais do que realmente é. Porque quando você vê o que realmente é, agora você não está iludido, ou sendo iludido pelo que você achou que era e não é, porque quando você realmente está disposto a ver o que é, você pode mudar e tem uma escolha diferente por possibilidade. Quando você olha desse lugar de a minha família é lucrativa, o meu negócio é lucrativo, e não só o meu negócio é lucrativo, ou a minha família é lucrativa de uma perspectiva financeira, mas essa ideia do que estamos falando é basicamente a cada dia mais grandioso do que o último dia. E aí, claro, isso abre uma porta para julgamento e pontos de vista no mundo das pessoas, mas com isso, quando isso não está aí, então, veja, mas vamos olhar para o presente de reconhecer que não está aí. Porque a maioria das pessoas nem tem isso, a maioria das pessoas olha e vai para, por que tudo isso não funciona como deveria? e não tem uma noção de ser capaz de olhar a partir de um lugar e apontar certas coisas e puxá-las, e meio que puxá-las e testá-las, ou começar a explorar para criar uma mudança em uma área. Mas é disso que se trata, se isso não estiver ali, se esse senso de lucratividade não estiver ali, naquela área, a primeira pergunta é, ok, o que se requer para mudar isso, para que isso seja lucrativo? E o que mais é possível que eu nunca considerei? Que escolhas eu tenho que eu nunca considerei? Que energia, espaço e consciência eu posso ser, e nós podemos ser, para ter isso como infinitamente lucrativo com total facilidade? E a dificuldade é que não tem fórmula para isso. A coisa é que... Mas uma das coisas que você também vai reparar é que, quanto mais você funcionar a partir da pergunta em si, em vez de conclusão, mais você vai reparar na lucratividade aparecendo simplesmente a partir disso. Então, isso, se tivermos um lugar para começar, é realmente chegar à pergunta, ao fazer perguntas, que não tem resultado, uma busca por uma resposta, uma conclusão, mas uma abertura de o que mais é verdadeiramente possível. Ei, universo, ei, consciência, ei, tem uma coisa infinita aí, contribua, por favor, eu estou disposto a receber agora. E essa é a outra parte disso, eu estou disposto a receber agora. E em outras palavras, e nessa conversa, que eu espero que as pessoas comecem a perceber, que em vez de entrar na estrada estreita da vida que você tem andado, nesse caminho para sempre, agora eu estou aberto para uma coisa diferente. Por favor, me mostre o caminho, me dê a informação. Eu amo tudo isso. E quando você começou a fazer essas perguntas, eu estava pensando com muita frequência, quando tem algo que está fora do lugar, num relacionamento, num negócio, as pessoas acham que estão fazendo uma pergunta ou olhar para o que está errado. Sabe, o que está errado com o negócio, ou culpa de quem é que isso está acontecendo no relacionamento, quem é o culpado, todas as coisas que usamos para nos distrair da verdadeira pergunta, porque essas são... Tem perguntas que não são realmente perguntas, porque tem um ponto de vista como ponto de partida. E tem algo, que tem algo errado, que tem algo que precisa ser consertado, alguém precisa ser culpado, o que quer que seja. Mas essa verdadeira curiosidade, a habilidade de baixar nossas barreiras em qualquer situação, e isso é uma das coisas que tem sido muito legal para mim, o tempo entre quando uma coisa desafiadora pode aparecer e quando eu chego à real curiosidade sobre isso, é muito curto nesse ponto. Eu não gasto muito tempo no erro, no universo de erro. Isso tem sido um grande presente de lucratividade, de ter me treinado a ir direto para a curiosidade. Isso é imenso, diz o DEM, porque quanto menos tempo você passar no jogo de acusação, ou olhando para o que está errado, para mudar, porque isso tende a levar você na mesma direção que é nenhum lugar mais grandioso. E quanto menos tempo você passa antes de chegar à curiosidade, na real pergunta, e eu amo o conceito de curiosidade, quando colocado com algo como, ei, você não tem o dinheiro para essas contas, o que for. Ok, a maioria das pessoas vai para um lugar muito não lucrativo, ok? Mas se você chegar à real curiosidade, tipo, uau, ok, o que eu fiz para criar isso? E aí você pode olhar e ver, a partir da curiosidade, o que eu fiz para criar isso? O que mais é possível que eu nunca considerei? O universo mostra-me um milagre, o que você quer para mudar isso, e a parte engraçada é que a maioria de nós parece, parecemos ter crescido com a ideia de que devemos nos expressar e olhar para o que está errado, como está errado para poder mudar aquilo. E com a lucratividade, o que ela nos mostra é uma perspectiva diferente, em que tem uma riqueza do seu ser que você traz para todas as situações, e que você pode ficar presente como isso em cada situação, em que olhando através desses olhos, isso cria... Não tem possibilidade a partir do erro, não tem necessidade de erro, não tem necessidade de acusação, o que tem é uma riqueza de cada sabor, cada cor, cada nuance, da parte energética de cada situação, mesmo aquelas que antes teriam estressado você e feito você querer correr na direção contrária. O que isso convida você é a uma total presença, mesmo quando não funciona, como você decidiu que deveria. Uau! Outro boom! Boom! A riqueza do seu ser, isso é... O podcast que lançamos antes desse foi tudo sobre alimentar o bioma com o seu ser. E a conversa sobre ser, saber, perceber e receber, e como ser esse solo fértil, que se você olha para um ecossistema na Terra, o seu ser, quanto mais você é, tem essa fertilidade incrível no solo que melhora tudo. Então, eu amo isso. E ontem, alguém estava perguntando como você... Perguntando sobre criar dinheiro, como você criou dinheiro? E eu fui, tipo, a partir de ser? E você realmente me ensinou isso. Você me mostrou isso ao longo dos anos. Eu lembro de um momento em que você disse, foi numa classe de facilitadores dizendo você, e você disse, se você quer que o seu negócio cresça, comprometa-se a ser mais a cada dia. e eu citei você milhões de vezes e de todos os jeitos e com isso também, e realmente escolhi isso. Eu estava assim, ok, essa é a minha brincadeira de casa, sabe? Sim. E isso faz alguns anos e realmente tem sido a coisa para que eu sempre olho. Se algo não está funcionando no meu negócio, ou na minha vida, ou com dinheiro, ou o que for, o que mais eu posso ser aqui? Isso. E é uma jornada interessante porque eu percebo, dizendo isso, se você quer que o seu negócio cresça, seja mais grandioso a cada dia, se torne mais grandioso a cada dia, e eu percebo quantas pessoas não entendem isso, que também é muito semelhante à conversa sobre lucratividade, porque as pessoas não reconhecem que o presente ou o presente que todos nós temos somos nós sendo nós. Não tem presente maior, não tem presente maior. Todas as coisas podem ser parte disso e contribuir para isso e ser acrescentadas a isso, mas não tem presente maior do que nós sendo nós. E quase ninguém sabe disso, e quase ninguém se importa, que também é outra parte. Então, você vai falar para alguém, ela vai falar, ah, posso ter mil dólares? e do ponto de vista da pessoa, ela vai ser muito mais presenteada se você der dinheiro para ela. Então, vivemos num mundo em que isso parece, esse parece ser o ponto de vista da maioria das pessoas e ainda assim tem... Ah, e a outra parte que eu preciso dizer sobre isso é que tem uma riqueza além de dinheiro ser a fonte da riqueza. E essa riqueza é infinitamente lucrativa e linda. E a outra coisa que eu queria dizer sobre isso e quero tornar isso muito claro é que a partir de falar sobre lucratividade, como você diz, muitas pessoas, ah, é como eu faço dinheiro? Acredite em mim, eu entendo o conceito, eu entendo o construto. Então, isso não se trata de não ganhar dinheiro, é sobre tornar isso sobre algo que vai dar para você dinheiro e muito mais em vez de só o dinheiro e o que o dinheiro cria como presente dele para você. Quando você tem lucratividade, o dinheiro vai ser um presente na sua vida em vez de uma maldição. Ah, uau! Outro boom. Boom. Estou impressionada também. Eu nunca disse isso antes. Muito bom. Nossa, sim. Quando você tem lucratividade, o dinheiro vai ser um presente na sua vida em vez de uma maldição. Isso é imenso. Isso é realmente imenso porque nesse mundo, o dinheiro, mesmo para as pessoas que têm um monte dele, na verdade, é uma maldição e um fardo. Uau! Uau! Bem em frente, desculpe. Sim, é toda essa coisa de regar a árvore errada, sabe? Porque os segredos do mundo, nós falamos disso muito em AXIS, dinheiro não é uma coisa suficiente, isso não é suficiente para as pessoas que são os buscadores do mundo porque é um construto e nós sabemos disso, sabe? Mas quando nós... E se você olhar para toda essa coisa sobre ser um fardo e uma maldição, se você está só buscando dinheiro com esse tom subliminar de, ah, é um fardo e uma maldição, tipo, ah, o dinheiro vai falar, não, obrigado, estou bem. Sim, e quando falamos de criar um futuro, sabe? Sim, isso, diz o Dan, e essa outra coisa com a lucratividade é que ela envolve o futuro, que é toda uma outra coisa, toda uma outra conversa, mas se você não tem lucratividade, você sempre vai ter uma necessidade por dinheiro porque ele vai chegar e vai embora, mas ele vai ser a fonte que você está colocando fora de você para preencher, inserir aqui, tantas coisas. Então, tendo essa conscientização de lucratividade como um jeito de ser, o dinheiro, então, se torna uma contribuição e não a fonte. e é você e a interação do seu ser com todo o bioma que, de novo, eu amo o título do seu podcast e essa conversa especificamente com isso, lucratividade é sobre o seu ser sendo capaz de estar presente como você, o que quer que isso seja, e, aliás, isso vai mudar a cada dia, mas ficar mais grandioso a cada dia se você está funcionando a partir da lucratividade, a interação do seu ser com todo o bioma e dinheiro é um elemento desse bioma e ele deveria ser. E, de novo, eu não estou falando para ninguém não tenha muito dinheiro, tenha, por favor, tenha muito dinheiro, mas deixe que ele esteja aí como uma fonte rica de contribuição e uma fonte rica de presentear e uma fonte rica de receber em vez do fardo que suga a vida para fora da sua alma. Sim, isso provavelmente, eu imaginaria para as pessoas escutando isso, é provavelmente muito mais empolgante e tem mais entusiasmo como um jeito de criar dinheiro e tê-lo e ele ser um subproduto de todo o resto que estamos falando. Isso. E outra coisa, porque muitas pessoas vão dizer, mas como eu crio dinheiro? Que eu entendo, porque estamos tendo uma certa conversa e parte do meu alvo, e eu acredito que da Reda também, é abrir uma porta. desculpe, abrir uma porta para algo que vai acender uma luz no seu mundo, como uma pedrinha que você chuta pela rua e bate numa latinha e abre uma possibilidade diferente para você. Mas, e se não tivesse um como para criar dinheiro? Agora, tem bilhões e bilhões de dólares sendo feitos a cada ano de pessoas dizendo como criar dinheiro. E algo disso funciona para como fazer dinheiro, mas e se você olhar assim, ao invés do como, o que eu posso ser? O que eu posso escolher? E que lucratividade eu posso escolher ser que permitiria que o dinheiro fluísse para mim com facilidade? Tudo que não permitir isso, certo e errado, bem-mal, pode cobrar todas as nove curtas, garotos, vovades e além. E esse foi o... Esse é o enunciado declarador de Access Conscious, mas se alguém quiser saber o que ele acabou de dizer, é um grande botão de deletar. Sim, deletar a sua nháca. Você pode entrar em TheCrewingState.com onde tem uma longa explicação e uma conta se você quiser. Sim. Uau. Uau. Então, você e o Gary Douglas, os criadores de Access Conscious, vão fazer uma classe chegando, digo, dependendo de quando as pessoas estiverem escutando isso, porque podem estar escutando daqui a um ano, mas chamada lucro, presente e do futuro. Sim. E isso vai ser um mergulho em realmente viver esse conceito de lucratividade. lucratividade. E também, sim, nós vamos falar sobre dinheiro, porque você não pode falar de lucratividade sem falar de dinheiro, na verdade, um tanto. Mas tendo essa lente de lucratividade para olhar através dela, vai ser uma classe de quatro dias sobre levar você aonde muito mais elementos. Eu gostaria de dizer toda a sua vida, isso seria uma hipérbole, mas levar você para onde você pode começar a funcionar a partir da lucratividade em, bom, todas as áreas da sua vida, sim, pelo menos começar a ir nessa direção. porque o que falamos sobre a lucratividade na família, sabe, você olha para isso e a partir desse lugar você fala, uau, e sabe, inicialmente, você pode não entender de maneira nenhuma o que é ser lucrativo. Se eu tivesse lucratividade infinita, ah, não computa. Mas se você fica com isso por um momento, tem um espaço maior, tem um movimento, não é, quando você funciona a partir da lucratividade, não vai ser o mesmo lugar, a mesma coisa, o mesmo lugar, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Sempre tem olhos frescos, basicamente. Então, o que estamos olhando para fazer é abrir essa casca de nós, porque é uma conversa muito nova e com as ferramentas de Axis, o que descobrimos é que podemos criar mudança muito rapidamente em uma área em que fazemos um mergulho. Sim, sim. Eu tenho uma conscientização muito diferente dessa classe a partir dessa conversa, realmente eu estou, uau, isso é muito legal. E sim, não vai ser só sobre dinheiro, sim, eu nem sei se eu consigo colocar em palavras, mas muito legal. é todo um nível diferente de funcionar a partir da pergunta de certa maneira, de verdade, porque isso é só... Essa é uma das grandes ferramentas de Axis, é viver com uma pergunta e isso é... incrível como eu olho para a minha jornada com isso e entrar mais na real pergunta todos os dias e aí descobrir, ai meu Deus, eu não estava na pergunta, eu nem estava na pergunta. Sim. é totalmente uma dessas que quanto mais você sabe, mais você se dá conta de quanto você não sabe ainda. Totalmente, sim. Uau. E é interessante porque essa ideia de, quando você mencionou a coisa sobre pergunta, funcionar a partir da pergunta, também com a expectativa das coisas ficarem mais grandiosas. E sabe, normalmente falamos sobre não fazer expectativas, porque você sempre vai se decepcionar, mas quando você tem isso, essa na verdade é uma conscientização de como você como um ser funciona. Então é outro passo na direção de trazer o nosso ser e essa beleza, e essa potência, e essa genialidade para cada momento das nossas vidas e verdadeiramente daí começar a criar as nossas vidas em vez de sofrer as nossas vidas. Uau. Tantas pérolas. Eu vou ter que voltar e escrever algumas coisas, fazer um pouco de oráculo. Ah, muito bom. Uau. Sim. Uau. Muito obrigada. E mesmo... Eu também gostaria de reconhecer o espaço disso. Sabe, qualquer um escutando, você pode compreender algo do que estamos dizendo, você pode não estar escutando nada e está ótimo. Isso é comum com esse tipo de conversa. verdade. E você pode escutar de novo, sabe? Essa é a beleza disso. Mas eu poderia realmente, essa noção de entrar e olhar pelas rachaduras de tantas maneiras, e essa é uma das coisas que eu amo também, é como a mudança acontece de maneiras que nós nem nos damos conta. E aí ficamos assim, ah, eu sou diferente. Sim, essa é realmente a beleza disso. Uhum. Sim. Então, muito obrigada. Obrigado. E vamos colocar todos os links e tudo isso nas notas abaixo, onde as pessoas podem encontrar você, porque você tem tantas ofertas incríveis também, que eu tenho certeza, vamos assegurar que as pessoas saibam onde ir para tudo isso. Obrigado. Sim. Obrigada, pessoal, por escutarem. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Obrigada por se juntar a mim para o podcast do Homem Empreendedor. Se você gostou desse episódio, por favor, curta, compartilhe e se inscreva. Para mais recursos, por favor, entre no meu site, HeatherNichols.com e os meus canais de redes sociais também. Tenha um lindo dia e lembre-se que em seu negócio, prospera quando você prospera.